Cassandra, por favor, tenha clemência. Você o colocou contra nós, meu próprio irmão. Nós erguemos Demos, tornamos ele grande, imbatível. Tornaram ele um monstro. Então lute ao lado dele, ensine. Você teria Demos mais uma vez. O nome dele é Alexios. Eu imploro, esse mundo se dividiu, Cassandra, e nós uniremos. Cala sua boca. Estou de mãos vazias. Minha idade. Você não merece qualquer cara. Mas tudo que merece te espera nos costumos de antes. Não. Aguante a juíza. Você não entende. Todos lembrarão de mim. Cleó de Atenas. Não serei esquecido. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não.